Entrega a taça, irmão! Entrega a taça! Palmeiras campeão, hein? Ô, bagunça pra caralho! Mais um do Palmeiras e o gol! É muito triste perder o campeonato desse jeito. E como vocês estavam? Bem-vindos ao Osmar de Nochas. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje eu vou ter as melhores reações dos rivais das torcidas brasileiras. Tentando secar o Palmeiras, mas esse time... Imparável, né? É insecável. É insecável e já pode, pode entregar a taça pra Monstro Verde, né? Eu acho muito difícil que o Palmeiras não ganhe esse título brasileiro. O próximo jogo já pode ser campeão se ganha do Fluminense. E joga em casa, tranquilo. Parabéns, parabéns para a torcida do Verdão. Foi mais uma massacre, né? Quatro foi pouco. Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição desse vídeo pra que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo. Canais recomendados, topes demais. Já sabem, deixem seu like, inscrevam-se lá no seu canal e vamos diretamente com o vídeo. O galo! Tentando secar, né? Aquela secada básica. Oi, eu não tenho um organismo que aguenta tomar o galo da Eder. Não tem, não tem. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os tênis? Não tá nada tranquilo. Nada está tranquilo. O Flamengo me fez o favor de perder por 3x0. O favor? O Atlético Menino dentro de casa. O favor? Então o que acontece? O Flamengo deixou de perseguir o Palmeiras. Porque o Palmeiras essa noite vai ganhar do América. A gente vem pra secar, irmão. Mas hoje aquela secada, missão impossível. Quase impossível pro América arrancar um empate ou arrancar uma vitória do Palmeiras, irmão. Então é quase certo que o Palmeiras vai abrir aí 3 pontos pra cima do Flamengo, irmão. O galo chegou ali no 63, mas não acredita no galo, velho. Era o Flamengo, que era o time que tinha tudo pra tirar esse cavalo no Palmeiras, irmão. Cadê uma bica ao berinjano? Chegou. Já começou assim, cara do céu. Esse berinjano fazendo o gol, ele chutou com a terceira perna que ele tem essa bola, irmão. Chutou com a terceira perna essa bola. A terceira perna, né? Chutou com a terceira perna, velho. Pessoal, agora venceu a bola. Já tem gol contra. Tem que ser uma bola. Olha o gol de xeripa que vocês me tomam contra, hein? Olha xeripa. Corra, velho. Não precisa nem ter medo pra São Paulo jogar, ficar assim aí mesmo, W.O., velho. O que é que vocês estão fazendo em campo? Vocês não estão fazendo nada, irmão. Chega no pequenino e deixa ele cruzar. Ai, eu sou o xeripa. Acabou. Entrega a taça, irmão. Entrega a taça, entrega tudo. bruxa. Os time de pincel que não presta a panada, o Flamengo, o Botafogo, entrega a taça, com esses corpos. Tem impacto, né? Coloca no tafanato, irmão. Entrega a taça, os caras. Flamengo. Flamengo. Claro, moleu. Mas eu não sei, amor, não. 4. Acabou o acelerão. Acabou, mais, irmão, acabou. Acabou, acabou. 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 Esperança, né? Nem chegou Menino de Ouro Mais um Olha, será a Supercopa, Zapolo ou Palmeiras? Onde está? A sozinha Quem mais? Chegou Eu vou dar esse tipo se quiser Já é Doveca Prometo, né? Não, deixa a Nico mesmo Aí virou Treino, né? Palmeiras campeão aí Minuto 2, né? Campeão Força, irmãos O Flamengo acabou de perder de 3 a 0 Para o Atlético Comeiro em casa Já dando quase a 2 A briga pelo título Já é O que eu quero dizer para vocês É o react de Palmeiras e América Mineiro Já está vencendo O Palmeiras Acontece com um meteoro na terra E o Palmeiras tropeça para o América Mineiro Que eu acho muito improvável de acontecer Sim Até porque O Palmeiras já está ganhando de 1 a 0 O gol do Hendrik A gente estava terminando o react ali do Flamengo Falando um pouco sobre o jogo da final Pintou a boninha 1 a 0 O gol do Hendrik em 3 minutos Vou deixar para vocês passando como é que foi o gol Então o Palmeiras já está ganhando de 1 a 0 Com um gol do Hendrik E a bola ali não É o que é do Pintou a de 18 Pintou a de 18 Pintou a de 18 Pintou a de 18 Dois É É É É É Que ódio, né? 3 Mano, que bolaço do caralho. Primeiro que o Veiga deixou o cara de bunda no chão, mas foi o Veiga, né? Jogaço do Veiga, mano. Lá com melhor que o Breno, né? Jogaço do Veiga, mano. Jogaço do Veiga, mano. Jogaço do Veiga. 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 Seria até muito mais. Jogaço do Veiga. Gol do Palmeiras, Hendrik, é meu filho, nós estávamos falando, a equipe do Palmeiras disputando o título no primeiro lance, na primeira jogada, o esse mesmo que foi esta bola parada, a bola acabou sobrando no corte da zaga, nos pés do Hendrik. É difícil, porque foi o primeiro lance do Palmeiras, a gente já teve a jogada de bola parada e o Hendrik está vivendo um momento muito bom, ele conseguiu se adaptar muito rápido ao time profissional, não está a titular no Palmeiras à toa. E agora parece que o lance está sendo revisado, o juiz pediu para esperar para não dar continuidade, não sei qual é a possível irregularidade que eles estão avaliando, mas a gente está ali esperando. Confirmou, confirmou o gol, passa a bola ali no gel, Rafael, nesse momento já está escorrendo junto com o senhor, vem o cruzamento fechado, desvio, a bola passa e é gol. Gol do Palmeiras, Murilo, a bola falei, eu falei, canta a pedra, canta a pedra ali antes, vamos ver, teve aquela bagunça ali, o Robão está falando que foi gol contra, o Murilo está comemorando. A gente acompanha agora no replay, temos um desvio, parece que foi realmente gol contra, na tabela, recebeu de novo o Pinheires, cruzamento rasteiro, a bola tocada para o fundo das redes e o gol do Flaco Lopes. Gol do Palmeiras, é o terceiro gol do Palmeiras. Sempre toma três ou mais, né? Infelizmente, eu repito, para infelizmente manter a maldita escrita dos três gols que a América sofre. Sempre. Durante esse campeonato brasileiro. Sempre. Porque é triste, viu, meu filho? É triste ter que dar mais uma derrota do América, mais uma vez sofrendo três gols. Pelo menos tem gols em todo jogo, né? É muito triste. É de estar aqui com você. Contra a pilota em todo. É com vocês. Porque é complicado. É um time sem reação, sem forças. Tem seis minutos na segunda etapa. Atualizando a cobrança do discanteio. Agora é um contra isso, né? É super ouro. É um contra o seu milho de cabeça, a bola sobra e o gol. Mais um do Palmeiras. É da perissada, né? É da sábida. Flaco Lopes fazia o quarto e aí tem uma coisa diferente nesse jogo. Tomamos quatro gols e a bola agora no fundo das ex do júri lá, o Lobão. É, de novo, né? De novo. Daí, daí. Olha, é um torcedor de todos. É o time, né? É, de novo, né? Já faz bem e já reagindo também, né? É. É, de novo, ó. Aqui é o time, já é diário. É. Veiga. Similário, né? Olha, o Santos também tomou três, né? O gol do Botafogo. Ah, mano, meu Deus, né? Rapaziada. O gol do Botafogo. Antes de começar a gravação. Palmeiras. A gente acabou não vendo o primeiro gol do Palmeiras aí. Pô, mas também fazer gols três minutos é sacanagem, né? Fazer no Corinthians, a velha, tá de brincadeira. É isso que eu ia comentar. Não é isso, né, família? Três, porco. Mano, tá com a coleta, né, pal? E depois da vitória do Atlético, é isso que você vai ganhar? Pelo menos ganhou o Corinthians, né? Ela pegaram o Instagram, né? Esperado, velho. Você tá com os secadores, né? Cansado. Fiz um gol, né? Mas também tomou um gol. Acabou tudo. Quero ver a borda esse time. Botafoguense, né? Meu pai do céu Penalty Seu Botafoguense realmente é... Penalty do Chiquinho Não pode fazer isso o Botafogo, né? Força, irmãos, não merecem, não merecem Força Gente, como é que pode isso? Do nada, travou, voltou a 1 Não, pior ainda Ah, não, cara, não é possível isso Que doloroso Que doloroso Se tu forçar o Botafogo é uma maluquice, meu irmão Tô comemorando o gol, do nada, travou, volta Quando volta já tá com Curitiba fazendo gol Pior ainda Eu não entendo, não, chega Vontade de passar mal, cara É muito triste perder o campeonato desse jeito É muito triste, mas futebol, né? É futebol Agora as roubalheiras que tiveram O Botafogo perde pra ele mesmo Vários jogos Não foi só... Não foi só roubalheira Assim tá o Palmeiras Um gramado em que a luta É futebol, né? Com 15 pontos, 12 pontos Esses 6 pontos Depois já pipocou muito Quando perdeu contra o Palmeiras Aí já foi Aí já foi, mano Esse jogo, com esse jogo perdeu o torneio É verdade E pra mim, eu nunca vi, sinceramente, nunca vi uma coisa assim Sim, o Arsenal Eu não tava muito focado na Premier League pra ver isso do Arsenal, né? Mas... Não dá pra comparar É que o Botafogo teve muitos jogos onde tava ganhando E ainda sim, agora tem chances Ainda tem chances Mas não dá pra acreditar no Botafogo Se o Botafogo é campeão é um milagre É um milagre da vida Tem... Tem que acontecer alguma coisa muito estranha Fora da realidade mesmo Para que seja campeão do Botafogo agora mesmo Porque já pipocou muito Eu lembro os jogos contra o Palmeiras Ganhando 3x0 perdeu 4x3 Contra o Grêmio Ganhando 3x1 perdeu 4x3 Onde foram as luces também contra o Atlético Paranaense E mandaram esse jogo ao próximo dia Depois suspenderam o jogo contra a Fortaleza Empatou contra a Fortaleza Perdeu com o Cuiabá Perdeu contra... Empatou contra o Bragantino no finalzinho Contra o Santos no finalzinho Não dá, não dá Esse time não quer ser campeão E o time que quer ser campeão é o Palmeiras É o Monstro Verde E por isso merece pra mim No dia domingo o Palmeiras vai ser campeão Você já falha desde agora Eu já falo desde agora mesmo Eu também já falo desde agora O Palmeiras é campeão Pode entregar o título, a taça Esse time merece demais Eu sei que os palmeirenses vão falar não Ainda não somos campeões Não tem que ter soberba Mas nós achamos que... Não tem um time melhor que esse Porque por tudo que está acontecendo agora mesmo com esse time Dá tudo certo Sempre tudo certo para o Palmeiras E vai ser, vai ser Esse time tem futebol E tem sorte de campeão Tem pacto, né? Tem pacto Tem pacto, mano Caralho, mano, esse time tem pacto Tem alguma coisa fora da realidade Igual que o Botafogo, né? A ver, Figueira, você não pode mentir, né? É isso, mano É isso, mano Mas... Parabéns Parabéns E já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo De nosso conteúdo De nossa capilação Lembrem muito Deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se lá no nosso canal É muito importante Você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá Em nossos comentários Vocês que acharam das reações Que para mim, como sempre, é top demais Até na próxima reação, obrigado Ô monstro